Quando você precisa aparelhar uma madeira, que máquina você utiliza? A plana elétrica 7698 da Black & Decker. Esta ferramenta elétrica possui um motor de 650 watts. A capacidade máxima por passada é de até 2 milímetros. A largura da lâmina é de 82,5 milímetros. Aqui na parte frontal do equipamento eu tenho um botão seletor. Ele tem 10 posições pré-determinadas de desbaste. A cada clique me proporciona 0,2 milímetros. Na parte inferior eu tenho o rotor e nele é composto duas lâminas de vidro para o desbaste. Esta máquina é 100% rolamentada. Este rasgo que você enxerga na parte de baixo do equipamento serve para chanfrar o canto da madeira. Esta máquina é a praticidade e a qualidade que o marceneiro necessita. Black & Decker. Soluções inovadoras.